O outro te engana, esse aí não, ele te dá exatamente o que você quer, entendeu? Eu sou Ventir, relaxa, eu pego, você não esperava por essa, não é mesmo? Hunter Ventir, mas como assim Ricardo, não faz sentido. Ah, alguém me despega! Ah! Gente, que DPS que eu estou dando? Eu não vou usar a skill do Covenant porque pagaram para não usar a skill do Covenant e eu não vou usar a skill do Covenant. Quero deixar isso claro, a skill do Covenant não será usada nessa dungeon porque eu respeito os pontos pagos. Que a gente chama de PP, ponto pago. Ok. Deixar isso claro. Ah, alguém me chamou. Como o todo o... Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Eu tenho mais range que o NPC. Vou ficar com essa música na cabeça agora. Puta que o pariu. Eu não tenho um target. Eu sei, tia. Eu quero o cu... Ai, esse cara passou. Ele estava andando. Ele falou assim, ah, eu vou correr. Pá. Not today. Not today. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Meu, 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 meu... My, 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 my... My, 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 my... My, 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 my... E aí, mano, vocês vão ficar puxando por aí, assim? Faz um prêmio. Eu preciso chegar em um presente. Eu fico com a música na cabeça, cara, eu tenho um problema, eu... Calma, tá tudo certo, tudo tranquilo, é agora, hein? Hummm, Hadouken 1, Hadouken 2. Já vou dar o negócio, calma. Hummm... Chamou tomando mecânica? Não é a primeira vez que eu vejo isso. Será que é da classe? Deixa eu ver só. Ah, você vai pra lá, né? O que vocês todos aprenderam a fazer? Nossa, quase que eu caio, mano. Não, 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 não. Não, não, não. Fiquei errado. Erro número 1. Erro número 2. Já foram mais que 2, né? Isso a gente tá tentando diminuir... Ah, não parecia que ele arruma aí, cara. Parecia que parece que eu tô fazendo, mas... Ainda com... Pinceladas de erros, né? Pra parecer mais humano, não é mesmo? Porque no final do dia, é tudo que a gente quer. Parecer humano. Não é mesmo? Os talentos do Mage Fire. Pô, não mudei nada. Acho que eu não conheço. O tanque morreu? O tanque morreu? Gente... Existem condições que tem que ser de agenteiros. Se não terminar de agir, vale pra próxima paradeira pra ser divertido. E aí, como assim? Como assim um tablão de lays? O que é que você tá falando? Não entendi o tablão de lays. Deixa eu fazer uma tabuada de lays assim? Eu sou de lays. Tchau! Spring, que segue! Tchau". Entendi o pólão de lays. Caiam todos os artistas da presa. Ah, cês tão mundano, cês tão mundano do bicho, eu não tô mundano, meu osso tá, tipo, indo embora, assim, e passa invisível. Puxa o meu, puxa o meu. Puxa o meu, puxa o meu agora que eu vou soltar minha esquina do govenante, govenante, eu sou o doente, eu pego você pra mim pro grupo, ou você. Não é esse que eu estou falando, é o do meio que eu quero que chame. Ai, tá caetando bicho. Puxa o meu. Eu vou ensinar você, né? Olha como eu sou legal. Olha que team player. Mentira que você fez isso. E se tivesse friendly fire de todas as skills, mas dos NPCs também? Tipo, o Manifestation of Pride pudesse bater naqueles caras ali, sabe? Nossa, o WoW ia ser de verdade assim, sabe? Porque o WoW é uma mentira. O WoW não passa de uma farsa. Por que vocês estão usando skill antes do boss? Ah. Você quer padear? Né? Porque se comitar é um verbo. Padear é um verbo também. Padding. Eu padeio, tu padeias. Nós padeamos. Meu Deus, como ele está padeando. Né? Padding. Eu comi duas fadinhas. Chain Fear. É sempre o Xamã, né, cara? Eu não consigo ressaltar o quanto eu tenho vergonha de jogar com o Xamã, às vezes. É impressionante o que alguns Xamãs falam, sabe? A galera fala assim, ah, mas é que Hunter tem reputação. Ixamã! Olha isso aí. Parece que ele não está nem tentando, sabe? Gente, é só desviar, é só desviar. Só que você precisa tirar o cara do meio quando você for fazer o negócio. Não, por favor, tira o cara do meio agora! Roda para a esquerda, roda para a esquerda, roda para a esquerda, roda para... Canalha! Não funciona? Ai, ele rodou. Eu e você. Como tudo começou, tudo vai terminar. Eu e você. Eu queria muito usar minha skill do Corvette, porque eu poderia estar dando vários... Vários! Vários kill shots! Mas, não hoje. Kill shot padrão. Ai, eu estava em cima do negócio do tanque! Não! Eu sou um animal! Não tem problema. Porque animal arisco... Domesticado esquece o risco. Esquece! Quando você domestica o animal, ele esquece o risco. Esquece, não tem mais. E ela fala assim, eu estou seguro. Esquerda ou direita? Vamos na esquerda, porque a gente já pegou os bichos ali. Não faz sentido ir para a direita. Pela... Pelo vento? Não faz sentido ir para a direita. Eu não sei. Tá bom. Tu tá... Mentira... Vocês conhecem aquela música? Animal! Não é da época de vocês. Se bem que não é nem da minha época. Mas eu ouvia porque... É a vida. Fera ferida? Meu garoto! Ah, não! Chamaram o bicho! Foi o tanque porque está no tanque. Tá vendo? Se o agro está no tanque... Coincidentemente foi o tanque que agrou. Correto? Correto! Eu errei. Muito. Eu errei. Muito. Muito malo. Muito malo. Muito malo. Oh, não La manifestação Del orgulho Del orgulho Jogar em espanhol deve ser Muito mais legal esse jogo La manifestação Del orgulho Ah, essa música vai ficar na minha cabeça Qual que eu tava antes? Eu tava com uma outra música que não era tão ruim na minha cabeça Ah, qual que era? A outra era Era uma Nossa, alguém passou do lado Eu não queria ser o cara que Deixa as más notícias Mas assim We are fucked A menos Que o Hunter Ajude o grupo Lembrei Bem melhor que a outra Para de caetar Tanca como homem Para de caetar Tanca como homem Mentira, pode caetar Se é paladinho, esqueci Se você fosse de caetar, eu ia usar Mas não Estou pronto A gente vai usar o Boost Quando tiver os Audis Tá bom? E aí alguém vai desesperar meu Meu, meu, meu Coiso Vamos lá O Ricardo fez uma caca que eu esqueci Sendo que eu mesmo pensei nisso E aí eu Era pelo que eu soltava o Burst O Burst nesse base é sempre depois da primeira explosão do Chakabum Você tem que soltar o Burst depois de ele dar o negócio de virar pedra Ou no começo Ou depois de ele dar o negócio da pedra Porque senão eu perco o DPS Quando eu estou Na pedrinha, sabe? Então... Ah, tá vendo tipo o estornado assim? Ô querido Que eu vou ser Sente-se, parece que alguém está destruindo os Adis, né, meu? Não sou eu Olha lá A pedra vai dar agora, tá vendo? É, agora ele faz o quê? Double tap Liga tudo Ah, agora sim, ó Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Nossa, esse stun Uau É que foi de um shaman, mas se não fosse Uau Major Ground control to main Relaxa Ó Eles estão com Binding shot Eles estão bindados Pelos tiros Bindados Comitá Eu não vou aceitar o Comitá Pera aí Comitá Comitá Estou aqui Sim, senhor 2020 a gente não pode O que é isso? Oh, meu... O DPS desse mage tem horas que ele explode, sabe, meu? É impressionante, meu. Fico assim, uau. Eu quase pulo da cadeira de tanta emoção, sabe, meu? Onde tá o negócio ali? Quantas músicas já passaram na minha cabeça nessa dungeon? Um Spar, né? Acho que eu não posso começar a ouvir música, senão eu... Porque vocês já me chamam de retardado. Quando eu ouço música, não dá certo, gente. Eu vou... Vamos focar em ser mais normal. Vai em 3, 2, 1, normal. Não fui eu. Caralho, quem foi o gênio com isso aqui, né? Caralho, o cara foi um genial. Não, não posso falar espanhol, na verdade. Se eu sou normal, o que eu falo, mano? Caralho. Vocês viram o novo Jeep? 9, 90, 54, mano? Ele é... Mano, o torque dele é impressionante. Né? A largada dele, que ele... Hein? É sério. Preço acessível. Bom pra todo tipo de público. Né? É bom porque... No jogo do Parmeira. Eu posso ir no jogo do Parmeira com os meus amigos, meus. Não acredito, meu. Porra, mas não acredito, meu. Como assim, meu? Por que o Shaman tá da minha frente? Ah, tá. Ah, o Shaman é Venthyr. Ah, tá. Explica agora. Explica agora. Explica agora. Foda-se, vou ligar o Bershi. Tchau. Tchau. Bom, Ricardo. Tem que pelo menos soltar os... Ah, eu esqueci de ser normal. Calma, 1, 2, 3, ir. Normal. Estou atirando nesse inimigo. Um inimigo. Derrotei o inimigo. Vou mirar naquele inimigo agora. Derrotei mais um inimigo. Estou atacando em vários inimigos agora. Vou derrotar mais um inimigo. Ah, não. Falhei. Queria soltar meu tiro certeiro. Soltei o errado. Ou não. Estou fazendo minha rotação. Supostamente certa agora. Esperando para o meu... A minha recarga. Né? Não incomodo de recarga. Parece descarga. O não parece nada. Isso meio que cooldown parece cool. Engraçado que os dois são banheiro, né? Cool e descarga. Então independente de onde eu vá com cooldown, parece banheiro. Engraçado. Você já para para perceber isso. Cooldown. Recarga. Descarga. Cooldown. Não tem como fugir do banheiro. Não dá. Tá. Morreu. 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 Matado. Tchau, time aí. é agora, é com BL é com cooldown, é com de novo, cooldown pode ser pau-down né, mas aí seria também não é que pau-down não me incomoda tanto não boss, 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 boss boss, boss, boss você achou né você acha que você é o espertão você acha que você é o malandrão você tava guardando o cooldown agora é isso todo mundo guardando o cooldown agora com o bagulho, entendi tá bom e aí parece que eu tô dando pouco dano porque o pessoal fala, Ricardo tava sem cooldown não, tava com cooldown mesmo passou a outra fase porque é 33 ó lá meu grupo, meu grupo belo verde e amarelo meu grupo belo verde e amarelo meu grupo belo verde e amarelo e meu grupo belo verde e amarelo ai, ai, xamã, me cura você tá curando os outros e não tá me curando isso é preconceito ó, o outro soltando punzinho de fada e você não me cura imagina se eu tivesse soltando minha skill do Covenant ae, toma Warlock tá vendo solta nele, pendele se você acerta nem sabe ae, ae, ae